E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos testar lá no bunker o novo item tá galera, que nós temos aqui ó galera, vou mostrar pra vocês aqui ó, deixa eu voltar que vocês terem uma ideia aqui que é o novo item aqui ó, ó galera, ó, tá vendo aí, ó, pressiona aí, frutas carameladas, adiciona a capacidade de desacelerar o inimigo por 20 minutos após beber, galera, beber, isso daqui é beber ou comer essa parada aqui, beleza, nós vamos com tudo aqui cara, vamos com tudo aqui ó, ó nosso armamento aqui, a gente vai invadir o bunker lá e vamos tentar a sorte, vamos ver como é que vai funcionar essa paradinha lá galera, vamos lá, vamos com tudo então, Então deixa o like de vocês aí galera, que esse vídeo aqui vai ser carne de pescoço, vai ser topzera mesmo tá galera, vai ser muito, opa, vai ser muito massa porque caraca, e nós ainda vamos completar a missão do, do invasor ali né galera, que tá pedindo pra gente limpar o bunker né galera, tá pedindo pra gente limpar o bunker, então vamos lá, vamos lá, vamos com tudo lá, vamos botar um dirigir aqui rapidão aqui, show de bola, Ih rapaz, galera, esse vídeo aqui merece muito like que nós vamos testar aqui e vamos ver como funciona realmente essa parada aqui tá galera, vamos lá, vamos clicar ali no, no camaradinho ali, vamos botar um dirigir aí pra poder ir rapidão tá, e vamos lá, vamos lá que pô, tô ansioso pra ver como é que funciona esse, essas frutinhas aí né galera, vamos ver se realmente é da hora tá galera, vamos colocar um entrar aqui, beleza, parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap A senha é 10-288, tá, galera? 10-288, beleza? A bola já estremeceu tudo ali, ó, galera. Vamos lá, galera. Vamos invadir tudo aqui. Nós temos 20 minutos. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou invadir primeiro. Eu vou limpar o... O andar aqui de... Do saguão. Vou matar aquele zumbi fraquinho lá, tá, galera? Depois que eu matar aquele zumbi fraquinho lá, o que eu vou fazer? Eu vou... Colocar essa parada aí de 20... De 20 segundos aí. De 20 minutos, na verdade, né, galera? 20 minutos aí. A cara de pescoço, a parada é top, né, galera? A parada é top. Deixa... Eu botar meu fone aqui pra eu poder escutar, né? Porque... Aí fica complicado, né? A gente batalhar com os caras lá e não escutar, né? Beleza, vamos lá. Vamos sapecar aqui, ó. Um chamão de cada vez aqui. A parada fica top mesmo. Vamos lá. Arranca a cabeça dele. O outro camarada tá vindo ali. E vamos que aqui... A gente o quê? A gente aqui é a cara de pescoço, tá, galera? A gente aqui é a cara de pescoço. Eu quero fazer o teste aqui se realmente vai desacelerar mesmo, tá, galera? Vamos lá. Vamos lá. Vamos apertar aqui o andar 2. Isso. Eu não tô utilizando no... Na parada que tá no alarme total ali, galera. Entendeu? No modo hardcore, tá? Não tô ainda utilizando o modo hardcore, beleza? Vamos comer uma cenoura aqui, galera. Galera, eu trouxe pouca comida. Essa é a grande verdade da parada. Vamos ver se a gente tem aqui estoque de comida aqui. Ó, nós temos... Temos uma parada aqui. Tem um bifão aqui. Eu vou pegar logo esse bifão aqui. Tem lata de feijão aqui, né, galera? Cadê a lata de feijão aqui? Lata de feijão eu vou pegar também porque depois vai embora, né, galera? Parece que não fica, né? Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá tem mais lata de feijão pra lá, galera. E vamos lá, vamos com tudo aqui. Ah, moleque. Vamos tentar pegar tudo que tem direito aqui, tá, galera? Matar todo mundo aí, ó. Beleza, show. Deixa aí no automático aí com o facol. A gente vai descer um bifão ali. E a gente vai usar o sentimento aí se for necessário aí, tá, galera? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, moleque. Os bichinhos embaixo do bifão, hein, galera? Ó. Ficou só um vivo aí. Já arrancamos ele ali no meio ali. Beleza, show. Deixou a gente com 28 de vida, cara. 28 de vida. Nós vamos fazer o seguinte, vamos comer essa cenoura aqui, beleza? Show. Vamos comer uma latada aqui. Beleza, 100%, tá, galera? 100%. A ideia agora é a gente utilizar essa parada aqui. E vamos ver se realmente... Beleza? Vamos ver se realmente... Será que esse facão aqui dá, galera? Não, esse facão aqui eu vou pegar o... O verdinho depois que eu pegar o grandão ali. Vamos lá. Nós temos 20 minutos, tá, galera? Vamos utilizar aí. Opa. Show. Vamos ver se realmente funciona aqui, hein, galera? Uma abaixadinha aqui no grandão ali, ó. Ó. Já vamos lá. Vamos ver se... Se realmente ele ficou lento, galera. Será que ele ficou lento? Ficou lento porcaria nenhuma, rapá? Eu não vi se ele ficou lento não, hein, galera? Na moral, deixa no comentário se vocês acharam que ele ficou lento. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui. Vamos sapecar ele aqui. Que a gente aqui é... É o quê? Carne de pescoço, galera. Carne de pescoço, beleza? Beleza, show. Já era. Ah! Eu acho que ficou sim, galera. Eu acho que ficou sim. Vamos pegar logo... Esses grandão que tá aqui, galera. Que a gente pega logo eles aqui. E sapeca a madeira neles, tá, galera? Vamos ver aí, ó. Beleza, show. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tá no automático aqui. Sentir firmeza aqui. Ó, galera. Beleza. Já partimos no meio ali. Ó. Ele bate na gente, ó, galera. Já partimos ele no meio ali. Show de bola também. É. Sei não, hein, galera. Não sei não, beleza? Não sei se fez efeito essa parada não, tá, galera? Vamos pegar o quê aqui? Vamos de rachacuca, não. Vamos de facão. Que eu vou pegar ali dentro, ali, que é escandango ali, tá? Vamos lá, vamos lá. A gente tem 20 minutos aqui. Beleza. Show. Vamos pelo cantinho aqui. Depois que eu pegar eles aqui, galera, ó. Vamos lá. É, parece que ficou um pouquinho lento sim, galera. Parece que ficou um pouquinho lento. Beleza. Show. Abre aí. Uma abaixadinha aqui, galera, pra poder não atrair aqueles gordão lá. Porque aí complica, né? Se atrair eles, complica. Vamos lá. É, aí. Ah, moleque. Aí sim, hein, galera. Aí sim. Arranca o grupo deles. Depois a gente vai abrir tudinho que tem direito aqui. A gente vai abrindo as paradas ali, tá? Vamos trocar aqui pra massa de serra, né? Vamos trocar pra massa de serra, porque a gente vai pegar eles por trás ali, ó. Beleza. Show. E já vamos arrancar um no meio, né, galera? Vamos arrancar um aqui, ó. Bonito. Ó. Show. Show, beleza. Você já foi embora. Você já foi embora. Ó, rapaz. 55. Beleza. 75. Já era. Ah, moleque. O bichinho aqui é carne de pescoço. Come tudo aí que tem direito aqui, ó. Vamos abrir aqui. Beleza. Vamos abrindo as portas que tem direito aqui, né, galera? Vamos ver aqui, hein. Vamos lá. Ó, ó. Vamos ver se eles estão correndo bem. Estão lento, galera. Ó. Show. Ó. Vamos lá. Ih, moleque. Acabou minha arma aqui, galera. Acabou minha arma aqui. Vou encher aqui. Vamos lá. Fecha rápido aí. Toma, rapaz. Toma aí os dois aí. É, essa troca de arma minha aqui, ela é complicada, galera. Ela é complicada, essa troca de arma minha. Beleza que a gente vai fazer aqui, galera. Vamos ter que meter... Vamos meter uma pistolinha aqui. Para a gente poder pegar aquele frenético que está lá, tá, galera? Vamos ver se ele vai correr bem atrás da gente. Era para eu ter vindo com outra parada aqui, né? Beleza. 100% para poder pegar aquele frenético ali. Aquele frenético ali. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos lá. Show. Show. Só pega ele, ó. Ih, galera. Ele ficou lento. Olha lá, moleque. Ele ficou lento para correr, galera. Ó. Caraca. Muito fácil, galera. Ha, 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 ha. Que isso, cara. Ficou top, galera. Ó, ó, ó. Show, show. Caraca, galera. Só pega ele. Ah, galera. Só pega ele. Ele não anda, cara. Ó, ó. Show. Só na cabeça. Beleza. Matamos todo mundo aqui, ó. Vamos pegar esses itens todinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegando tudo aqui, ó. Ih, moleque. Realmente ele fica fácil de matar ele, hein, galera. Vamos lá. Vamos pegando todos os itens que tem aqui. E depois a gente... Ou... Não, vamos fazer o seguinte, galera. Melhor eu ir matando eles. Para depois a gente... Coletar essas paradas aqui, né, galera. Porque senão a gente só tem 20 minutos. Não sei se o vídeo vai passar de 20 minutos, né. Vamos lá. Vamos botar a parada aqui. Eu sei que o frenético ficou muito fácil da gente matar, galera. Muito fácil mesmo. Beleza. Vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. Go. Já era. Já era. Já caiu aqui. Beleza. Vamos rapidão aqui, galera. Vamos rapidão aqui, ó. Aperta aí. Boa. Agora a gente precisa trocar aqui para a nossa AK, né, galera. Vamos trocar para a nossa AK aqui. Vamos lá. Rapidão. Deixa aí no comentário aqui. Opa. Vamos devagar. Vamos devagar, tu. Vamos devagar aí. Vamos ver a torreta aí, galera. Galera. Aperta. Ó. Boa. Boa. Boa, tuba. Boa. O que a gente vai fazer agora? Vamos equipar com... Esse aqui. Isso aí mesmo. Vamos equipar com ele aqui. Já vamos tentar pegar ele por trás daqui, ó, galera. Será que a gente consegue ali por trás? Sem chamar atenção? Ó. Ah, moleque. Já arrancamos o central deles, mano. Show. Show de bola. E já era. Já capotou mais um aqui, ó. E, rapaz, tá com 100 ali. Beleza. Vamos comer aqui a paradinha aqui. Vamos comer aqui. Show. Toma bonito aqui na fita aqui. Come uma lata. E, rapaz, o que eu fiz aqui? Pô, tuba. Tá de zoeira? 98. Beleza. O que a gente vai fazer aqui pra matar aqueles puta ali? Vamos pegar esse facão aqui, galera. Vamos pegar esse facão aqui. Show. Ih, moleque. Tá sinistro aqui, hein, galera. Tá sinistro. Vamos tentar aqui devagarinho pegar ele por trás aqui, ó, galera. Vamos tentar pegar ele por trás aqui. Show. Já era. Já era, moleque. Show. Aí sim, garoto. Aí sim. Ah, tá muito fácil, cara. Tá muito fácil fazer frutinha aí, mano. Olha isso. Tá bonito, tá bonito. Agora tem que ir pro rachacuca aqui. Rachacuca não. Pro outro aqui. Vamos lá. Vamos pegar esses gordão aqui, galera. Vamos lá. Boa. Boa. Ih, rapaz, não dá não. Não dá assim não. Vamos lá. Vamos comer aqui. Beleza. Show. Come aí. Sem funcionar. Já era. Já capotou. O biquinini. O biquinini já capotou. Olha a minha armadura, galera. Minha armadura já tá em meu pé, galera. Beleléu, beleza. Já tá indo pro Beleléu aqui. Então o que a gente tem que fazer aqui, galera? Aqui tem um frenético aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos comer aqui pra ficar full. Se ele estiver ali na portinha ali, já era, galera. Vamos colocar essa pistolinha aqui, galera. Vamos colocar essa pistolinha aqui. Ih, moleque. Tá bonito, hein. Ah, não tá na portinha não. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Até ele chegar aqui. Ufa, galera. Vai morrer. Fácil. Vai morrer. Fácil. Olha como ficou frenético, galera. Olha como ficou frenético, cara. Vamos gastar essa M16 aqui nesses putos aqui, galera. Porque... Ah, mano. É problema pra gente, galera. Ah, mano. É problema pra gente. Beleza, ó. Já era. O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos... Vamos meter o pé aqui, ó. E eu vou trocar pela minha... Pistolinha, galera. Beleza? Pela minha pistolinha aqui. Show, show. Vamos lá. Ficou só um aqui, ó. Vamos pegar outra pistola, galera. Vamos pegar outra pistola aqui, ó. Show. Tem que ser rápido, turma. Que ele tá vindo. Caraca, a lerdeza dele, mano. Que isso, cara. É muita lerdeza, cara. Muito mesmo. Cara, tá top, cara. Tá top demais. Vamos pegar logo esse aqui, ó. Já pega logo ele aqui, ó. Até chegar aqui, ó. Até chegar aqui. Não vai chegar. Beleza. E... O que é que vai ficar fazendo mais? Muito fácil. Beleza. Aperta ele aí, ó. Já matamos aí. Show de bola. Vamos trocar aqui pelo racha cuca aqui, ó. Que a gente vai pegar aquele... Aquele ali, ó, galera. Vamos pegar ele por trás ali, galera. Vamos pegar ele por trás. Tomara que a gente consiga pegar ele por trás aqui. A gente arranca o cucurucu dele aí, ó. Já era. 135. Beleza. Eles tão lento pra bater, hein, galera. Tão lento pra bater. Agora que... Agora que são elas aqui. Eu não sei se eu uso a minha M16. Não. Vou usar essa... Vou usar isso aqui. Tá, galera? Vou usar isso aqui. Depois de usar a pistola ali. Vamos limpar o bunker aqui de boa, tá, galera? Vamos limpar o bunker aqui de boa. Ih, rapaz. Sabe o que acontece? O que acontece é que minha roupa tá... Minha roupa tá surrada. Eu vou matar eles com... Com a nossa M16 mesmo, tá, galera? Porque aqui a gente é... Carne de peixe. Beleza, ó. Ó como eles tão lento, ó. Ó como é que eles tão lento, galera. Ih, moleque. Tá muito fácil. Galera, tá muito fácil. Capotou fácil, fácil aqui, cara. Capotou facinho. Vamos abrir aqui, ó. Ah, moleque. Ah, moleque. Que que é isso, hein? Pronto. Agora a gente pega a nossa glockzinha aqui. Vamos guardar essa arma, né, galera? Essa arma aqui é poderosa aqui pra ajudar a gente. E vamos lá, vamos lá. Vamos pegar ele aqui, ó. Ó. Vai ser fácil, galera. Vai ser fácil. Cara, tá muito fácil. Eu quero ver, galera. Eu quero ver se dá uma arma aqui no... No nível hard, galera. No nível hard. Vamos lá. Vamos sapecando tudo aqui que tem direito aqui, então, galera. Vamos pegar tudo que tem direito aqui. Pega aí. E vamos lá. Vamos lá. Vamos ver que tem uns baús aqui, galera. E a gente pega e encerra o nosso vídeo, valeu? Porque eu não vou deixar nada pra trás, não. Tá, galera? Vamos, pelo menos, limpamos o... O primeiro aí. Show. Limpamos o primeiro andar, né, galera? Aqui não tem nada. Tá maneiro. Pega aí. Se tiver alguma coisa boa aqui, né, galera? Aí sim. Rapaz, top demais, cara. Top demais. Beleza. Show de bola. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos aí. Pega aí. Ah, rapaz. Aqui já era, né, galera? Será que esses baús aqui... Vai valer de alguma coisa lá pra gente lá? Sei lá, hein, galera. Sei lá, hein. Vamos lá. Depois eu pego essas paradas aqui. Vamos abrindo de boa. Porque já excedeu o tempo aqui, né, cara? Já excedeu o tempo. Beleza. Show. Tem umas paradinhas aqui que a gente vai jogar fora. Essa parada aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. A nossa arma vamos deixar ali pra troca, tá, galera? Vamos deixar ali pra troca. De repente eu tiro aquele facão, né? Aquele facão. De repente é de innecessário. Porque já tá no final, né? Tá no finalzinho. Beleza. Show. Pega aí, ó. Pegamos. Show de bola. Tá maneiro. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ah, pega o capocopom aí vermelho ali. Pega o camarada caído aí. Show. Haha, moleque. Que isso, cara? Deixa no comentário que a gente já detonou o bunker com essas frutas carameladas, cara. Curti demais. Beleza. Curti demais mesmo. Achei muito top. Mas, vamos ver. Aquelas paradas ali eu não vou pegar agora não. Depois eu boto aqui e pego, tá, galera? Vamos lá. Vamos passando aqui. Tem muita coisa pra gente abrir aqui ainda, cara. Ih, passei direto aqui pelo frenético aí, ó. Vamos lá. Tem outra aqui caída aqui. Beleza. Show. Ih, vamos até o final lá, ó. A gente pega tudo que tem direito ali, ó. Beleza. Tem um baúzinho aqui. Aquela porta ali eu nem vou abrir porque não tem nada ali, cara. Entendeu? Não tem nada naquela porta, então eu vou deixar passar. Beleza. A água. A gente precisa de água aí. A gente já dá-lhe uma golada ali na água ali. Podia ser um... Beleza. Por que que não quer abrir aqui, galera? Por que que não quer abrir aqui? Tá bugada aqui, galera? Ih, ela bugou, hein, galera? Bugou, ó. Tô apertando ali e não vai. Impressionante isso. Mas tá maneiro. Beleza. Show. Vamos pegando as paradinhas dos gordões aí. Ih, agora tem uma torreta. Não deixou nada pra gente não, né? Vamos ver o que que tem de bom aqui. Vamos ver se a gente conseguiu alguma parada maneira aí. Beleza? Vocês viram que é topzera, tá, galera? Top mesmo. Essa parada aí, tá, galera? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Beleza. Pega aí. Show. Ih, moleque. Aí sim, galera. Aí sim. Pega ali, ó. Ha, 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 moleque. Tubarão tá feliz. Porra, fez uma paradinha de boa aqui com vocês. O chapéu, cara. O chapéu é feiozão. Vamos ver aí. Por quê? Água de novo, galera. Água de novo. Aqui vamos pegar esses candangos aqui. Os cartões, né? Que a gente pega e... Que a gente faz aqui. Pegando os cartões aqui. Eu deixei eu abrir aquele baú ali. Agora eu não lembro se eu abrisse o baú aqui, galera. Abri, abri nada. O que que acontece? Já vai dar pra abrir o baú do saguão. Entendeu? Porque eu juntei as paradas lá. Já peguei oito vermelho aqui, cara. Achei top, hein? Achei top. Oito vermelho. Nove vermelho aqui. Que isso, cara? Só no primeiro andar. Nove vermelhos. Eu acho que a gente completa mais de trinta, hein, galera? Eu acho que a gente completa mais de trinta aí. Tem umas paradinhas aí, ó. Beleza. Aquela cachaça ali eu vou deixar, tá? Vamos lá. Cara, o gráfico do jogo tá muito top. Caraca, olha como esse frenético caiu, mano. Olha isso. Pega aí, ó. Comida, comida é sempre bom, né? Caraca, muito feio, cara. Esse frenético é horrível, mano. Horrível mesmo, né, cara? Horroroso. Vamos lá. Pega esse verdinho aí no chão aí. Beleza, show. Eu acho que aqui... Minha filha tá gritando lá. Deve estar brigando com o meu filho lá, cara. Aí já viu, né? Como é que funciona, né? Criancinha é complicado. Outro cupom. Ó, tá top, hein, galera? Tá muito bom aqui, ó. Acho que aqui nós já pegamos tudo aqui, hein, galera? Já pegamos tudo aqui. Se eu não peguei, depois eu vou fazer aquela revista total aqui, beleza? Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui.